Olá, pessoal, tudo bem? Nós estamos hoje começando o debate, o diálogo, uma conversa aqui entre nós, que vai ser permeada por ideias e também por cultura e por arte, que é a revista Uma Canção. Um site, uma canção, convido que vocês conheçam. Vocês vão saber qual é a proposta da revista, quais são os objetivos. Nós estamos aqui com os dois editores da revista e que vão exatamente apresentar o projeto para a gente. Temos primeiro aqui o Alexandre Marzullo, que é mestre de ciência da literatura, Letras, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Alexandre Marzullo, além de ser um pesquisador, ele também é escritor e poeta. Alexandre Marzullo, muito obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado, André. Salve, Léo, Marcos, galera do Ateliê de Humanidades. Estamos aí. E temos aqui alguém que poderia dispensar apresentações dentro do Ateliê de Humanidades, que é o Marcos Lacerda. É doutor em sociologia pelo Instituto de Estudos Sociais Políticos e ESP-UERJ. Também foi diretor nacional de música da Funarte e ele é autor de livros na área de canção brasileira. Marcos Lacerda, muito obrigado por estar aqui. Olá, André, Alexandre, Negro Léo. Muito obrigado pelo convite e por abrir esse espaço para a gente, para a gente poder falar um pouco sobre canção, sobre poesia, sobre arte, sobre crítica. Vai ser um ótimo momento para a gente fazer o lançamento dessa revista. Antes de eu passar a palavra para o Alexandre, quero dar boas-vindas e também agradecer a presença do Negro Léo, que é o nome artístico de Leonardo Gonçalves Campelo. Ele é cantor, compositor e violonista brasileiro. Negro Léo, muito obrigado por estar aqui, por prestigiar a gente. Estou feliz de estar aqui. Um abraço para todo mundo. Um abraço para o Alexandre, para você, André, que a gente se conhece de longa data. E Marcos, que é meu camarada querido de muito tempo. Vamos lá, começando. Alexandre, me diga aí, o que é a revista Uma Canção? Me fale um pouco sobre a proposta de vocês, sobre o site. Como é que vocês conseguem ver esse projeto? O projeto Uma Canção, esse nome é principalmente por conta de uma canção do Ronaldo Bastos com o Loborges, justamente pelo fato do Marcos Lacerda ter escrito um livro sobre a poética do Ronaldo Bastos e eu ter feito o mestrado sobre a poética do Ronaldo Bastos, utilizando justamente o livro do Marcos como referência principal. Eu entrei em contato com o Marcos, a gente começou a conversar. E nessas conversas, na sinergia, na afinidade que a gente começou a descobrir ali, a gente começou a conversar sobre a possibilidade de, de repente, escrevermos juntos, de alguma circunstância, de alguma maneira. E esse veio a ser o projeto Uma Canção, que é essa revista, batizada em homenagem ao Ronaldo. A essa canção do Ronaldo, que é um verdadeiro tratado sobre canção popular, essa canção Uma Canção. A ideia é escrever e contribuir. Eu acho que a palavra certa é contribuir, trazendo uma visão que seja, ao mesmo tempo, ao mesmo tempo que, é claro, que é namorada da canção e da poesia, ela também vem com substâncias, com informações, com parâmetros e arcabouços críticos que possibilitem discussões posteriores, que possibilitem construções posteriores, não só nossas, mas também daqueles que se interessarem por isso. E fazer um trabalho de parceria, não só junto aos artistas, mas também a outras pessoas que estão pensando e escrevendo sobre canção. O Alexandre disse coisas muito importantes. A ideia da revista, de fato, é contribuir para um espaço de construção de uma mediação crítica para a canção contemporânea, mas não só. Tanto que a gente faz um esforço também de memória, de apresentar sites de pesquisa sobre música brasileira, de falar sobre, por exemplo, artistas da canção da época de ouro, que é um período que antecede a Bossa Nova, que é o período de gênese da canção brasileira como linguagem artística, de fato. Então, é sobre a canção contemporânea, se concentra em grande medida na canção contemporânea, mas não se restringe a ela. Mas, de todo modo, o objetivo principal é contribuir, de fato, com a mediação crítica. Para contribuir com isso, não basta fazer resenhas de discos apenas. Tem que levar em consideração o fenômeno da canção sobre seus diversos aspectos. Então, tem o produtor cultural, por exemplo. Tem a parte da produção crítica mesmo, da publicação de livros. A criação, ela se realiza com o público, mas também com a crítica. Se não tem a crítica, a coisa fica no limbo. É evidente que esse esforço crítico que a gente está fazendo, ele está fadado, de certa forma. Ele não pode pretender alcançar e envolver a produção que existe no pai. Por isso, de novo, a palavra contribuir. Por isso, de novo, essa dimensão. Mas é nesse intuito de leitura. Eu acho que também é legal, pelo menos para mim, a capacidade de leitura, leitura em sentido ampliado, em campo ampliado, do disco, da canção. E a coisa... Desculpa, Alexandre. E a coisa é ecoar, entendeu? Os pessoas saberem que está acontecendo uma coisa, ver um texto que está lá discutindo as letras, os arranjos, a capa, o contexto do disco com os discos do artista que ele fez há dois anos anteriores. Quer dizer, entendeu? Ter isso, porque senão fica... Como é que vai fazer? Vai depender de sair uma resenha mediada por alguém que é amigo que trabalha no Jornal Globo. Porra, né? Acho que é justamente aí que o papel da crítica é fundamental. Porque a crítica também seleciona. Porque você seleciona conforme a sua sensibilidade. É normal. Entendeu? Então, e é possível também que a sua sensibilidade seja tremendamente difusa e você consiga abarcar coisas que são muito diferentes. e que convivem no mesmo tempo. Entendeu? Então, acho que aí é que é o grande lance. Entendeu? Porque no futuro o que fica é aquilo que foi selecionado também. É aquilo que se debruçou sobre. Que se permitiu pensar a respeito. Entendeu? Que se colocou em perspectiva. É, eu penso só em acrescentar que a canção, observada do ponto de vista como obra de arte, como objeto de arte, seja como for, ela é um fenômeno, escolha a palavra que for, complexo. Não é só uma canção. Não, é uma canção, né? É uma questão de ênfase, de atmosfera, né? É uma canção. Isso, eu acho que, de certa forma, sintetiza o nosso esforço. Algo que eu acho bem interessante nessa proposta é que há discos, né? Porque há um processo de fragmentação em curso, né? Em todos os processos, né? O mundo do streaming é um mundo que tem de se fragmentar. Só que vocês mantêm, pelo menos a minha perspectiva, é esse sentido de obra que é próprio de uma visão estética ou de uma visão de uma proposição em que há um conjunto de produções musicais onde dessas produções musicais nasce um sentido, né? De conjunto. Eu estou errado em relação a isso? Como é que vocês pensam esse movimento? Essas fases que eu entendo como uma interpretação de obras musicais que são trazidas a público e, por outro lado, uma tendência de fragmentação? Léo, eu tenho... Eu repasso essa pergunta para você. Você é o... Daqui da nossa mesa, né? Nossa mesa. Daqui dessa nossa conversa, você é o cara... É o artista. É o cara que faz as coisas, né? E você começou a sua carreira no negócio de uma rede social. Era o início da rede social, né? Você, Léo... Como é que você vê a sua obra, assim, no sentido... Isso que o André perguntou é muito bom. Sabe? No sentido de atuação fragmentária ou a construção de uma obra... Eu vejo como uma obra. Eu estou pensando no seu trabalho, de fato, como uma obra que está sendo construída e começo a ver linhas de consistência e coerência na construção dos seus discos todos. Mas você, como é que você vê isso? Quem está no streaming... O streaming tem muita coisa, né? Os artistas, eles... Eu acho que, de modo geral, os artistas grandes, desses, que não só... Que são, enfim, recorde no streaming, mas também estão, enfim, nos veículos de comunicação mais tradicionais, né? TV, etc., jornal. Eu acho que... Eu não acho que eles considerem a sua atuação fragmentária. Eu acho que eles consideram obra aquilo que eles fazem também, entendeu? Então, assim, um single, por exemplo, quando um single é lançado e atinge... Por exemplo, a Anitta lançou esse single aí, a Garota do Rio, né? É um negócio que tem um arranjo comercial por trás daquele produto enorme, quer dizer, tem um esforço enorme de fazer aquilo penetrar diversas camadas. Então, eu não diria que isso não é obra. Assim, eu tenho até dificuldade para entender. O que eu entendo como atuação fragmentária no mercado de música é você alimentar o YouTube com faixas, coisas freneticamente, ou SoundCloud, essas outras plataformas de streaming, entendeu? Então, tem pessoas que estão usando não necessariamente para lançar um disco. Você lançou um disco no Spotify? Aquilo é obra, para mim, na minha percepção, entendeu, do negócio. Agora, você está trabalhando com outras plataformas que tem uma... Aí, sim, tem uma disposição mais fragmentária no próprio uso, na própria plataforma. A própria plataforma é feita para isso, tá? Como é o YouTube, né? Para você botar vídeos aleatórios e tal, como é o SoundCloud, tem outras também. Então, aí, sim, eu considero uma coisa mais fragmentária. Eu mesmo trabalho dessa forma também mais fragmentária, mas também tem coisas que eu considero assim, não, eu vou parar e vou realizar um trabalho, isso vai demandar um tempo, vai demandar um... Enfim, e isso eu considero como obra, vamos dizer assim, entendeu? Porque, assim, uma obra tem também um estilo próprio, né? Então, de repente, você ouve um artista e você reconhece um estilo. Quando eu escrevi o negócio do livro do Ronaldo, a ideia era, ao invés de pensar o Ronaldo como um compositor que fez canções para um monte de gente e que, portanto, tem uma atuação diversa, uma diversidade... Não, ele fica falando diversidade, diversidade. Não, existe um estilo. Ainda que seja uma composição com o Toninho Horta, com o Milton Nascimento e com o Lulo Santos ou com o Guilherme Arantes e com o Celso Fonseca, existe um estilo, existe a canção do Ronaldo Passa. É como a gente fala assim, ah, a canção do Chico Buarque, a canção do Belchior, a canção do Caetano Veloso, né? Existe a canção do Ronaldo Passa, entendeu? Toda a ideia do livro era mostrar isso. Existe um estilo próprio de escrita a ponto de eu falar numa poética. Eu e o Alexandre falarmos numa poética do Ronaldo Passa. Então, é nesse sentido, entendeu? Porque, às vezes, também essa coisa de esses artistas que lançam pequenas coisas nesses meios digitais e que respondem a um anseio de mercado daquele momento, mas que aquilo se esfuma rapidamente. Aquilo tem uma intensidade, sobretudo midiática, sobretudo esses artistas aí que você mencionou, tem uma intensidade midiática, aquilo vira meme, entra na cultura, na cybercultura de massas, né? Alucinadamente. e acaba. Acabou. Pronto. Acabou. Aí acabou. Aí não tem mais nada. Todo mundo faz o mesmo e passou, certo? E como é como, entendeu? Como identificar um estilo ali que possa fazer parte de uma obra que tenha uma inteireza, sabe? Uma totalidade que você pode reconhecer. Por exemplo, eu ouço canções suas da primeira fase heróica. Primeira fase. Tá, tem uma estilística ali do Negro Léo. Aí ouço depois experimentações sonoras mais radicais, propriamente, né? Esgarçadas, né? Que não passam pela forma canção. Mas eu também reconheço ali. Entendeu? Aí tem... É o estilo do... É o Negro Léo. A gente sabe. Assim como é o Luiz Melodia. Entendeu? É o Jardim Macalé. A gente reconhece ali um estilo próprio. Eu acho que esse é uma coisa que eu, pelo menos, tenho muito apreço, sabe? Em buscar no artista. Entendeu? Ao invés de cair no ecletismo pós-moderno que de antemão... De antemão não impede, mas de antemão já parte do pressuposto que não é possível pensar numa totalidade formal. Certo? Ao invés de cair nesse ecletismo pós-moderno, eu penso o contrário. Eu acho que a gente precisa ir por outro lado. A gente precisa buscar construir essa totalidade formal que está ali, que o artista está apresentando a seu modo, né? E o nosso esforço é apresentar as articulações. Mais uma vez, eu acho importante a gente delimitar, eu acho que, dois campos. primeiro, primeiro, o campo onde a gente vive no mundo e no mundo a gente tem os mais diversos, variados estilos de música, vamos dizer assim, de música. Eu não estou nem falando já do artista que, sei lá, vai se utilizar do samba, do forró, de outros gêneros musicais para expressar lá a sua arte. Mas, assim, existem esses diversos estilos. Agora, a gente está falando agora, contemporaneamente, no Brasil, uma série de coisas em várias regiões de músicas, né? E são músicas populares, vamos dizer assim, músicas que são produzidas no interior de comunidades, de comunidades empobrecidas. Isso para a gente citar, por exemplo, o funk, o brega-funk, o tecno-brega do Pará, o rap, por exemplo, é um exemplo disso. E por aí vai. O trap agora, o trap dos cri, etc. Por aí vai. Bom, isso é uma coisa, né? Uma música produzida num ambiente, reverenciada no seu próprio ambiente, consumida para além do seu próprio ambiente, por conta da demanda também. A gente já conversou sobre isso bastante, né? E existe uma outra música que é feita considerando, vamos dizer assim, a história da música brasileira, ou considerando esses, vamos dizer assim, considerando uma tradição, para a gente não chamar de história, mas considerando uma tradição que se expressa de diversas formas, se manifesta de diversas formas na música, né? Inclusive, tradição essa que também, em vários momentos da história, inspirou, né? Movimentos também culturais, musicais, etc., manifestações musicais para fora daquele ambiente, né? ou seja, alienígenas, aquele ambiente onde se formulou a tradição. Isso é raro, mas acontece. Mas assim, por exemplo, os acordes dissonantes, a incorporação dos acordes dissonantes no pagode, né? Dos anos 80. Isso é uma, isso é uma, um exemplo, né? Só para ilustrar como essas coisas também vão saltando de um outro lugar para outro. agora, o que eu quero dizer é, eu acho que existe isso, tem essa crítica que vai pegar o que está passando e ver as coisas que estão rolando e tem essa que vai se dedicar ao, ao, ao artista. A ação, né? A obra, a, a, a... É... Tem, tem ação. Então, é um pouco por aí a forma como eu penso, né? Porque eu sou um artista que estou deslocado, né, Marco? Você conhece, assim. Eu sou um artista que, assim, eu não estou, eu estou um pouco deslocado em... Eu estou num nicho muito específico, né? E se a gente, por exemplo, for pensar em economia do, do campo, é um nicho tão específico que representa menos de um por cento, né? De todo o dinheiro que circula em música no Brasil. A gente está falando disso, assim. Então, é um negócio que tem, que a força do negócio, ela vem junto com toda a repercussão, entende? Agora, você diz uma coisa muito boa, que eu acho que é isso mesmo. Você tem uma, digamos assim, uma atenção crítica a produções de canção do nosso tempo vindo de áreas que seriam marginalizadas, mas é estranho porque são marginalizadas, mas ao mesmo tempo tem um vínculo com o grande mercado total, né? Então, tem as suas complexidades aí que tem que se levar em consideração, né? Tem uma série de ambivalências aí interessantes. Mas você tem uma atenção a isso que parece que não constrói propriamente uma obra, certo? E você tem, por outro lado, uma construção de obras, de canção, que tem vínculos a tradições, são variadas as tradições. Ok, não é só a tradição de Villa-Lobos, Tom Jobim, que vai dar em guin. Não, tem muitas tradições, mas mesmo assim é um esforço para a construção de uma obra e que a gente que faz a crítica tenta vincular em alguma medida nela. Eu acho que é assim, porque não pode também trabalhar com a ideia de que do nada surgiu uma coisa nova do nada e, portanto, tudo que aconteceu antes tem que ser descartado e, a partir daí, sabe? Isso vale para tudo, cara. Tem um texto do Roberto Schwartz dizendo sobre isso sobre o pensamento brasileiro. Caramba, começam a se construir tradições de pensamento brasileiro. Essas tradições vão se sedimentando, elas constroem um debate próprio. Aí surge uma moda europeia e pronto, abandona tudo, está todo mundo já está integrado a essa nova moda e simplesmente parece que não aconteceu nada no Brasil antes dessa nova moda aparecer. E não é assim que se faz, não é assim, você tem uma sedimentação, você tem que saber, você tem que conversar com a tradição ou com as tradições ou com o que já foi feito antes, ainda que essa conversa não seja explicitada, não seja muito clara. Por exemplo, tem amigos meus, críticos e artistas, que acham que você conversa diretamente com a época de ouro, entendeu? Que vem a sua, mesmo aquela coisa mais ilha de calor, aquelas coisas mais experimentais, que parecem que estão conversando apenas com a No Wave ou apenas com as vanguardas modernistas. Eles não sabem de nada, eles não sabem de nada, Marcos, inocente, a quantidade de música que você me aplicava naquele período desde a época de ouro. Minha formação é esse contato e aquelas letras. Eu lembro que você frisava bem, eu lembro que você frisava as letras de Noel, de Almirante, de João Batista. É todo um contexto e uma maneira de produzir também o texto. Pensou em o Custódio Mesquita com as letras do Envaldo Rui, do Mário Lago. Pois é, conheço pessoas que dizem para mim, não, eu acho que a música do Envaldo Rui ela conversa com a época de ouro. Mas não está explicitado. Entendeu? Às vezes a conversa com a tradição não é explicitada necessariamente. Então, sim, eu acho que tem essa dimensão. Você sabe que tem uma tese do Luiz Tati que é muito interessante que é a seguinte, é de que a canção brasileira ela tem dois caminhos no século XX, ao menos, dois caminhos. O primeiro é um caminho de lapidação, de síntese. é o caminho da canção temática, é o caminho da bossa nova. A bossa nova é um exemplo, é um esforço de lapidação, é um esforço seletivo mesmo. As pessoas já param, você está, de fato, construindo uma forma de canção com um processo crítico seletivo, excludente, de fato. É a canção temática. E um outro caminho, que é a canção passional, que ela tem uma dimensão contrária da canção temática, ela é inclusiva, ela traz todos os ruídos. Aparece tudo. A música cafona, a música ultra romântica, os ruídos todos. Não há critério seletivo, mas o critério é a abertura, a abertura radical. Como é que diz a canção do Caetano? Quero abrir a porta para que entrem todos os insetos. É isso. É a abertura. Que entrem todos os insetos. Não há problema. E esses dois caminhos vão bambiando no século XX. Quando o primeiro caminho da lapidação, da canção temática, fica muito restritivo, há uma abertura. Entendeu? Há uma abertura. Há necessidade de uma abertura para que apareçam os ruídos que foram recalcados. de canção. Mas também, quando o segundo caminho da canção passionalizada está muito hegemônica e a ponto de você não conseguir mais ter, reconhecer até a diferenciação de gênero, parece que tudo é a mesma coisa, afinal de contas, tudo é abertura, tudo é diversidade, tudo é não sei o quê. Há também a necessidade de um retorno para a canção temática, para a lapidação, para uma crítica mais seletiva. Entendeu? E o século XX fica bambiando entre essas duas dimensões. Uma tem como tipo ideal a bossa nova, outra tem como tipo ideal o tropicalismo. É muito interessante isso, porque eu não me preparei para falar isso, mas eu pensei nisso agora, pelo que você está falando sobre essa música mais dispersa, que se constrói de forma fragmentária, e de outro lado uma música vinculada a uma tradição que é seletiva mesmo, porque tem as suas formas de legitimação, crítica, que são seletivas. Mas haveria esses dois polos possíveis, atuando no século XX da canção. Acho que a gente tem um gancho aí para tratar agora sobre esse cruzamento existente entre clássicos e contemporâneos, considerando que um clássico, como diz um filósofo alemão, Hans-Georg Gadamer, que é o pai da hermenêutica filosófica no século XX, ele fala que o clássico é aquele que consegue, tratando e dialogando com o seu tempo e com as questões do seu tempo, com os seus contemporâneos, consegue ultrapassar o próprio tempo, dialogando com todos aqueles de outros tempos. É isso que faz um clássico algo vivo. Cria uma tensão com o seu próprio tempo. Cria uma tensão com o seu próprio tempo. E essa tensão vem muitas vezes com a conversa com a tradição, com as tradições. Mas não uma conversa também de mera reverência, mas uma conversa de criação, de recriação. Quando você pensa, por exemplo, você pega um cara como Itamar Assunção. Você vê o Itamar Assunção cantando a Taufalves. Vê o que é aquilo. Entendeu? Aquilo é a atualização do A Taufalves. Entendeu? Mais do que repetir o arranjo da época. Eu concordo, eu concordo. Não, acho que sim. Você falou de uma... A gente, de certa forma, inaugura uma tensão quando a gente fala em clássicos contemporâneos. Mas eu acho que também é um dos ofícios da crítica inaugurar essas tensões. De certa forma, é o problema do cânone que a gente está falando aqui. Do clássicos contemporâneos. O que que perdura? O que que não perdura? O que que o crítico diz que perdura? O que que o crítico diz que não perdura? O próprio critério de seletividade que acaba dizendo talvez mais sobre mim, sobre o Marcos, do que sobre a uma canção em si. Mas eu acho que é o problema do cânone que não deve ser evitado, deve ser defrontado, deve ser confrontado, deve ser assumido. Sabe? Então, eu acho que é um pouco isso, né? O ofício da crítica, ele é um ofício de incômodos também. É um pouco de problematizar. a gente sabe que quando a gente está escrevendo um texto, a gente está se submetendo também a um outro olhar crítico, do outro crítico que vai ler o nosso texto, até do próprio artista. É um vespeiro. E clássicos contemporâneos acho que é uma sessão perfeita para ser picado desse vespeiro. E assim, eu sou da geração que ouviu garoto, jovenzinho, os discos do Chico Sá, nação zumbi, entendeu? O Sobrevivendo no Inferno, do Racionais, né? Eu sou dessa geração, né? Os primeiros discos do Chico César. Então, a gente também quer chamar atenção para isso, sabe, André? Para dizer, ora, claro que existe a música brasileira até nada, né? Ela tem produção de alto nível sempre. Mas vamos chamar atenção para essa coisa também, para também isso não ficar esquecido, sabe? Ou não ver isso como uma mera derivação do que aconteceu na década de 60, né? Vamos pensar nisso na sua autonomia. É, vou estar deixando para falar o que você já falou demais, já. Vou colocar aqui. Tem uma parte da revista que vocês fazem recomendações. Vocês recomendam um site, né? Para pesquisadores, que é o Discos do Brasil, que vocês fazem a recomendação apresentando o site e depois vocês vão para recomendações de discos, livros e canções. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso e a importância desse tipo de trabalho de recomendação, né? Eu acho que temos curadoria que acaba sendo peito direto ou indiretamente quando se faz esse tipo de recomendação. Ou pelo menos de seleção diante de uma situação tão complexa como essa, como a gente conversou hoje, vocês fazem o trabalho de encaminhamento do leitor para obras de referência, livros de referência para se situar. Eu acho que é um esforço por uma horizontalidade dentro do exercício crítico, de um acolhimento amplo do que está sendo produzido hoje e de uma maneira que demonstre a riqueza disso que está sendo produzido hoje. Tem pouca gente falando, por exemplo, de livros, de resenhas de livros sobre canção. Essa foi uma das motivações também para a gente escrever sobre resenhas de livros. E para recomendar esse material, recomendar bibliografia, recomendar músicas que a gente acha interessantes, mas que não deu para fazer uma resenha sobre, porque já tinha oito resenhas, essas coisas assim. E também outros discos também que posteriormente podem entrar como resenha, como capa, como seja, como for. E é isso, eu acho. Acho que a gente agora tem que ir para o show. Tive cabeça Eu não Tive peito Eu vou te deixar para trás Eu não vou mais Viver com isso O meu amor Não trocaria sábado Pelo domingo O meu amor não trocaria sábado Pelo domingo Fiz a cabeça Fiz a cabeça Fiz com muito medo De me deixar O meu amor Não trocaria sábado Não trocaria sábado Arvore Por edifício Não Não trocaria sábado Não trocaria sábado Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. Curvas de neon iluminam as estradas. Por onde eles passam vagas em espaços ocupam a passagem do tempo. Oh, ei, noite, ei, noite, ei, vertida. Madrugada dentro, madrugada, curvas de neon, curvas de neon, curvas, curvas iluminam as estradas. Estradas, 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 estradas. Por onde eles passam vagas em espaços ocupam a passagem do tempo. Opa, 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 opa. Opa, opa, opa. Eu não me importo. com você, mas com minhas unhas grandes arranquei os olhos dela, só por prazer, não por vingança, um desejo irresponsável de criança, eu quis vê-la sangrar aquela quantidade enorme de sangue azul, eu não me importo com você, eu te esnobo, cara e minha ferida seca, eu lá creio, eu lá creio, eu lá creio, aceite, eu não me importo com você, mas com minhas unhas grandes arranquei os olhos dela, só por prazer, não por vingança, um desejo irresponsável de criança, eu quis vê-la sangrar aquela quantidade enorme de sangue azul, eu não me importo com você, eu te esnobo, ai, cara e minha ferida seca, eu lá creio, eu lá creio, eu lá creio, aceite, queijo! queijo Se inscreva no canal. Não sabe o que de mim é meu. Pélvis, córtex, prana, prometeu. Entre makes e fakes, reluzentes dentes soletrados na selva dos pixels. Graça, desgraça, selfies do Assintia, ouviça, ceras, viseiras do Iscarcel. Entre makes e fakes, reluzentes dentes soletrados na selva dos pixels. Solitárias tretas, tratores sem metas, escavando ao léu. Entre makes e fakes, reluzentes dentes soletrados na selva dos pixels. Só sei que ninguém sabe, vale o remate. Tudo existe pra acabar em lacrimos. Entre makes e fakes, reluzentes dentes soletrados na selva dos pixels. 気 e fakes, reluzentes dentes soletrados na selva dos pixels. Que barato Porque essas canções Ouvidas assim no violão Essas canções são no disco Do Desejo de Lacrar Essa daí também, né? Ficando muito interessante Ficando sensacional, Léo Elas se sustentam Só voz e violão Demais, cara É muito boa Porque eu tinha ouvido essas canções no disco Não conhecia elas assim, só com violão E funcionam muito Ficam muito boas Tem uma aqui Vou mostrar umas coisas novas Uma aqui que eu não botei letra ainda Por exemplo Fica aí também Fica o convite aí, Marcos Tá bom? É assim Fica aí Fica aí Fica aí Fica aí Fica aí Música Doeか, doeか, daata da tava doe beia da da ba ya ba da ga ya da 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 Tchau. Tchau. Aí por aí vai embora. Também não tem título, também não tem nada. As coisas que vai fazendo assim e vai guardando. Já tem letra aí. Deixa eu ver uma aqui. Já tá pensando aí, já tá pensando em letra. O Imen, o Iêmen, o sexo puritano Das mocinhas, do high school americano Nenhum terráqueo que trepa Ford surdo, a vontade de Deus Nenhum poço de petróleo em chamas É uma imagem tão absoluta Do psiquismo da criança que fui A excitação polimórfica A boneca Barbie Um genital de quem O obscurantismo na representação sexual da pessoa A obsessão dos santos A cultura do macho O show da xuxa O rito pornográfico do pai de família A vingança da fêmea Mamãe só falava em Deus Deși, dee do, dee do D, dee do D, dee do . . . . . . . . . E aí Essa daí, a Tara, de 2013, alguma coisa assim. Também desse disco, também tem essa, Last Unicorn, como é que é? Suficientes pra ocupar a eternidade de um santo. O delírio antitotalitário da cola de sapateiro. O estado sente muito a degradação geral dos corpos. General Motors, General Electrics, Genitais, Garotas. O nativismo multifário, multifário. É o mito detergente, a bomba atômica do bom selvagem. Foda-se, cigarras. É o fígado do mundo. Meus problemas já são suficientes pra ocupar a eternidade de um santo. O delírio antitotalitário da cola de sapateiro. A degradação geral dos corpos. General Motors, General Electrics, Genitais, Garotas. General Motors, General Motors, General Electrics, Genitais, Garotas. General Motors, General Motors, General Motors, General Electrics, Genitais, Garotas. General Motors, General Motors. Essa daí, The Last Unicorn. Vamos lá, eu vou passar pra próxima. Eu vou passar pra próxima. Pessoa, vulto. Natureza morta. Pessoa, vulto. Pessoa, vulto. Pessoa, vulto. Dinheiro torna bom. Pessoa, vulto. Pela graça de dizer em juízo que leque é ter ou não ter. Sem prejuízo da alegria. Leque dançando. McDonald's, Pachamama, FDS, ressaca de tudo por nada. Novo mundo dos direitos humanos. Não, não morrer numa máquina. Resistir numa máquina. Na moral, aceitemos os poucos. Bem, acima da renda per capita. Narcisistas do mal. É o fim. Felizes dos que vão morrer pra eternidade. Leque no Barcelona. Barcelona, leque em realidade virtual. Leque na lancheria do par. Que boa viagem. Boa viagem. Oranienstraße. Ou Oxford. Teotihuacan. Chapultepec. Macarena. Leque rebelde. Leque rebelde. Leque rebelde. Leque que é comprometida. Leque por leque. Vida. Leque. Vida, Leque. Vida, Leque. Vida, Leque. Vida Leque Vida Leque Isso aí é o Action Leque Esse é o do clipe com o Fezinho Patatinho E começa lá na Lapa, no bar da cachaça Não sei o que, vai pro México É verdade, começa lá e vai pro México Vai pra porra, é o inferno, uma loucura Deixa eu ver se eu consigo tocar essa daqui Magicamente Despersonalizado Action Leque É o prazer Primeiro E o último Naquilo que se faz Todo prazer ou você viu ou não viu De cantores e pré-compositores Action Leque Que não está sujeito a homeostase O prazer não é O prazer não é A felicidade São mãos sujas Que tiram o véu dos sentidos Action Leque Não é desse mundo Action Leque É amor Revoltado Action Leque É ainda É ainda Outra coisa Submergindo num pântano cheio de vida É solt music É solt music Anarco gospel Correria 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 Vagabundagem Correria Leque 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 Vagaram Marcel Marcel, vagarô Marcel Acima dos caracóis Acima dos caracóis Marcel, vagarô Marcel Vagarô Marcel Vagarô Marcel Vagarô Marcel Parceria com o Marco Ah, muito bom, cara Muito bom Esse é um clássico É, pois é Clássico do Underground de Carioca É Ah, já sei Egípcios mesopotâmios Iluminatis O coração de Lec estremece Lec lava Lec lava Lec lava Só quer fazer coisas simples, palpáveis Que se possam medir Lec lava Quer dizer que te ama Lec lava Quer dizer que te ama Lec lava Quer dizer que te... Dinossauros, planetas distantes O coração de Lec endurece O coração de Lec endurece Lec lava Lec lava Só quer fazer coisas simples, palpáveis Que se possam medir Lec lava Lec lava Quer dizer que te ama Lec lava O que é isso? Aí vai embora Bom, é isso, né? Bravo, cara Bravo, maravilhoso Obrigado, obrigado Muito bom E fica muito surpreendente ouvir Parte dessas canções no violão Voz violão Eu fiquei muito surpreso Porque só conhecia do estúdio Ou do estúdio improvisado Mas de todo modo Mas canta mais Toca mais aí Tá em cima do cubo mágico aqui Essa porra Tá em cima do cubo mágico aqui Tá em cima do cubo mágico aqui Tá em cima do cubo mágico aqui Ace... Tá em cima do cubo mágico aqui A assim ficou sem... Amém. Amém.